O grid tá basicamente a mesma coisa do final do ano passado? Caso o Horner tá estranho, o que que tá rolando com a Mercedes? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci. Este é aquele vídeo em que respondemos os membros. E vai ser só uma parte das perguntas, porque um outro vídeo tem uma pergunta excelente que eu vou fazer só um vídeo à parte, porque eu já queria abordar aquele tema. Então, se você não é membro, saiba que os membros têm esse direito às perguntas aqui respondidas em vídeo. Tem também o Fantasy dos Membros, em que a gente brinca pela miniatura. Tem o sorteio da camiseta da Paddock BR. E acompanhamos juntos as sessões da Fórmula 1. Então, se você não é membro, entre aí no nosso programa de membros aí embaixo. Além de que, de vez em quando, a gente tá jogando também ali um videogame. Até falei pra vocês entrarem no Discord aberto aí, que a gente vai chamar vocês pra jogar também um automobilista, alguma coisa assim. Então, vamos começar com o seguinte. Já matando logo a pergunta do caso Horner, do Saturnino, é o seguinte. Relacionado ao caso do Horner, tem gente falando que faltou transparência na investigação e que a Red Bull passou pano pro Horner. Mas isso não faz sentido. Lembram-se que o Horner tentou passar a perna nos austríacos? Ele era indesejável para a direção da Red Bull, que inclusive queria demiti-lo já no início de fevereiro. Só o Horner contestou a demissão. O que acha dessa lógica? As informações que nós temos são por aí mesmo. O Saturnino, que tá saindo na imprensa e que já é dado basicamente como certo, é o que o Horner tentou comprar a parte da Red Bull como equipe de Fórmula 1, sem falar com a parte austríaca, o que eu acho completamente tosco, porque ele evitaria muito problema. E aí a parte austríaca não gostou e começou a retaliar o Horner lá dentro. Isso gerou uma queda de braço entre o Helmut Marko, que tá com a parte austríaca, e o Christian Horner, que tá com a parte tailandesa. E sim, o que se fala que já é basicamente certo, é que o Christian Horner seria mandado, embora mesmo em fevereiro, mas ele acionou seus advogados e aí por aquele monte de questão contratual, ele acabou sendo mantido no cargo. Lembrando que o Christian Horner também é CEO da Red Bull, ok? Ele tem poder lá dentro, além de ter ações da Red Bull. Ele não é simplesmente um funcionário comum. Então ele tem poder lá dentro. Então o caso tá todo mal explicado. Você tem jornalista falando também que tem muitas informações que não chegaram ao público, mas que eles ainda não podem falar, eles ainda não podem postar sobre isso, pelo simples fato que pode gerar um processo nesse momento. Então, na verdade, nós estamos às escuras, tem muita coisa rolando debaixo dessa ponte aí, e nós não sabemos muita coisa, então nós temos que aguardar pra ver. Mas é basicamente certo isso aí mesmo. O Horner tentou dar uma de esperto contra a parte austríaca, que talvez não queira que ele assuma a Fórmula 1 como um todo, e isso gerou uma série de problemas, e essa questão da funcionária seria apenas uma oportunidade que a parte austríaca viu pra poder ir contra o Horner. A funcionária em si não teria a ver com a parte austríaca. Então o Horner teria tido esse caso, ou pelo menos essa abordagem com essa funcionária, e a parte austríaca viu como uma possibilidade de ferrar o Horner. Mas é isso. A gente tem que esperar mais informações, porque o interesse aqui é saber o que vai acontecer com a equipe de Fórmula 1 Red Bull. Já tem inclusive matérias falando que a Red Bull quer sim mandar o Horner embora em breve, e matérias agora, de depois do grande prêmio. Então vamos ver, vamos ver o que acontece. Pegando agora a pergunta do Vitor, desempenho da Mercedes muito abaixo do esperado e prometido por eles. O que pode ter acontecido? Vitor, se a gente dá uma olhada no que o Toto Wolff tá falando após o grande prêmio da Arábia Saudita, nós já vamos ter um norte do problema da Mercedes, que é o quê? Porque, mais uma vez, o simulador tá dando uma coisa e a pista outra. É o mesmo problema de 22 e 23. Então a Mercedes tirou o Helio, te botou o Alisson, mudou o conceito, e o carro continua tendo esse problema de no simulador dar uma coisa e na pista dar outra. Aí é o problema deles, Mercedes, lá na fábrica. E aí eles têm que entender o que tá acontecendo com o simulador deles pro carro simplesmente quando chega na pista tá dando outra performance, porque a parte mentirosa aí não é a pista, a parte mentirosa é o simulador. Então o problema da Mercedes é o mesmo. E vendo que a Red Bull tá começando a ir pra um conceito parecido com o deles anteriormente e dando certo, isso quebra mais ainda a cabeça da Mercedes. Então o que tá acontecendo é que lá na concepção do carro, lá nos primeiros testes virtuais, tem algum erro fundamental em que o carro apresenta uma performance X e quando vai pra pista é uma performance Y. É basicamente isso que tá rolando lá e por isso eles ficam nessa de temos mais meio segundo. A pergunta seguinte é do Marcelo, falando Pérez com dois segundos lugares, evolução de Pérez, um Red Bull ainda melhor ou as outras estão pior que pensávamos? Eu acho que tem um pouquinho de cada aí, ok? Um pouquinho de cada. O Pérez evoluiu muito se você comparar com o Bahrein, ele andou muito bem na Arábia, comparado ao Verstappen, ele andou muito mais próximo do Verstappen, então isso é ponto positivo para o Pérez, sabemos que ele anda bem em pista de rua. A Red Bull é um carro fantástico, é um carro absurdo, é um carro que tá muito à frente dos demais e as outras não melhoraram o tanto que nós esperávamos. Você vê que com o gráfico que eu mostrei ontem, a Ferrari até conseguiu tirar aí quase seis décimos em relação ao GP da Arábia do ano passado, se comparado a Red Bull. Só que isso não é o suficiente para chegar na Red Bull. Então esse é o problema, você tira seis décimos, mas ainda tá muito atrás. Eles conseguiram evoluir, mas não o tanto esperado. E é aí que tá o problema. Então tem um pouquinho de cada aí, não é nenhum absurdo falar isso não, Marcelo. É um pouquinho de cada nessa situação. E por último, mas não menos importante, Luiz Henrique pergunta o seguinte, qual é a minha opinião sobre, depois de duas provas, tá sendo um repeteco de 2023? Nada mudou do final do ano passado pra cá, só a McLaren que perdeu um pouco de terreno e a Alpine nem se fala, o resto tá do mesmo jeito. Luiz, eu assino embaixo com a sua fala, inclusive eu já tava querendo fazer um vídeo abordando esse tema em específico, que é o quê? Se comparado ao final do ano passado, nós não temos grandes mudanças, com exceção da Alpine. A Ferrari já tava melhor que a Mercedes no final do ano passado, a Red Bull já era a equipe dominante, o meio de pelotão já tava embolado, é a mesma galera que tá no final do pelotão agora, a AlphaTauri do ano passado já tava um pouquinho melhor do que se comparado ao início do ano passado, então é basicamente o mesmo grid, você vê que manteve, né, ali basicamente. Claro, algumas equipes deram um salto muito grande se você compara com o início do ano passado, mas com relação ao final do ano passado, o grid tá muito parecido mesmo. A McLaren é que talvez seja a grande decepção porque ela terminou o ano bem, ela terminou o ano como segunda força, e agora andou pra trás. Já a Alpine, não preciso nem dizer, né, a Alpine, uma coisa de louco. Mas é isso, o grid ficou quase a mesma coisa do final do ano passado, e a gente tem que ver o ritmo de desenvolvimento, quem vai conseguir desenvolver esse carro ao longo da temporada? É o que o Zac Brown tá falando, por exemplo. Tudo vai depender de quem consegue desenvolver o carro, a McLaren é um exemplo disso no ano passado, conseguiu mais de um segundo, e a Alpine, no ano retrasado, conseguiu várias pequenas atualizações e ganhar muito tempo. Então existe margem pra ganho. Agora, a Red Bull também vai melhorar, né? E aí, como é que vai ficar o grid nessa brincadeira toda? Vamos ter que esperar pra ver. Paddock BR tem camisetas de todas as equipes e pilotos, tem moletons também, altíssima qualidade, cupom RessacF1 pra desconto e frete grátis, você não pode perder essa oportunidade, o link tá aí na descrição. Tem camisetas especiais também. A Instant Gaming tem os melhores jogos e os melhores preços, entra pelo nosso link, aí eu fico muito grato se você entrar pelo nosso link. E nós temos também produtos selecionados da Amazon aí embaixo, entre pra você também ter os melhores produtos, inclusive o best-seller do Senna. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no RessacF1. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.